Quem é? Quem é? Porra, Dadinho. Chega-se na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapá? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Tadinho o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Ei, ó, Mr. Babaceto. Ah. Mais que, mano? Uou, não? Mate esse mami, Pena. Ton avia pendia mane, mas num som a gala Sou coca nesse game, cheiro num col a bala Leva todo na ma via, tipo Zé Pequeno Zé Pequeno, tipo Zé Pequeno Eu sou Zé Pequeno Levei os neigas na minha vaga, levei os niggas formar gangues de favelas desejo dobro do que me desejo ser gato também não sei to triste esqueci mosquero tu não leva tua prima eu nem quero nem imagina essa leve que eu quero to na via pente a mani mas não sou magala cheio de cheiro não cola bala e nalas preto no zebrano todo tipo que menino se eu gastar e que se eu levar ele é só cagar esse puto vão dar conta que eu não sou de cá na cintura cá diabo lê no beco só pra cumpar marijuana tirar sossego na banda vizinho não sou culpado to filho que eu sei de bala só na via pente a mani mas não sou magala só coca nesse game cheio não cola bala a levar todo e na mafia tipo o ze pequeno ze pequeno tipo um ze pequeno eu sou um ze pequeno estou com a ganga viola lei cinco horas no motucho enrolamo com cartucho mandei fumo paribuxo já nada me causa susto estou tem feito acesso pleno to bem longe é horizonte fuma baby que não curte melodia só nota agora anota este niga zero tipo na minha conta houve ideia certa conta filme mano não me conta sou louco com louca like a coisa ta bem fofa rap com cara de pastor vão no templo dizem rap e não amo rap e droga rap e laissu rap e bitchy rap e bitty rap e coca rap aquele moço mais chanado da tua banda eu sou da minha banda to na via pente a mani mas não sou magala só toca nesse game e não cola bala pra levar todos na mierda tipo ze pequeno ze pequeno ze pequeno eu sou um ze pequeno tipo ze pequeno tipo ze pequeno tipo ze pequeno eu sou um ze pequeno só para se inunde, Dis empatambola agora que a boca dos api E a gente vai começar a vender porra, tá escutando? Cocaína BST PAUSE